Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É como se você conviver com você mesmo. A ideia geradora foi trabalhar a poesia através da imagem, ou seja, trabalhando com imagens que não necessariamente são realistas, mas trabalhar com a estética, na nossa linguagem. Antes de julgarmos uma pessoa, nós temos que pensar se ela tem condição de se cuidar, qual o motivo que veio a acontecer isso, por que ela está daquele jeito. A gente tem que ajudar aquela pessoa a procurar entender o lado dela. Pensou muito bem isso. Ah, ou seja, falsa. É porque a história é muito bonita, muito tocante. E emocionante. E emocionante. Este projeto eu acho que é uma iniciativa muito interessante da diretoria de ensino, onde promove o protagonismo do aluno realmente, onde ele demonstra as suas capacidades, as suas potencialidades. Ai, gente, isso é um mequinho, você viu? Ai, faz o que? Vai sair do DVD, né? Trabando. Quero parabenizar primeiramente a professora Eliette, que abraçou esse projeto da diretoria de ensino. Quero agradecer também a todos vocês, que, como a professora Eliette, fizeram as gravações dedicadas a essa filmagem. Sem explicação, sabe? É bom pra caramba e uma coisa nova, coisa que chegou aqui esse tempo, que não tinha, sabe? Ninguém fazia esse tipo de atividade por aqui. Não tem só a primeira vez, né? Ah, trouxe uma coisa diferente, né? Porque, tipo, pra mim eu nunca participei nada da escola, pra mim tanto faz, eu não fazia nada, eu não tava nem... Esse filme mexeu, né? É uma coisa diferente, já dá pra ver que é legal participar, às vezes, é bom. Foi uma coisa muito bacana e isso trouxe muita alegria pra gente, foi muito bom. Você pretende seguir carreira de arte sênica, isso que eu tô sabendo já. O filme te ajudou de alguma maneira nisso? Com certeza. Foi o primeiro passo. Bom, esse projeto é bastante interessante, porque faz com que os nossos alunos, eles se envolvam, se tornam produtores, atores, até mesmo roteiristas, estremem... Esse filme foi difícil, porque eu tive que pensar nos personagens, pensar na pessoa cega, vai ter que dar um personagem, mas no final foi tudo muito legal, eu adorei. Esse filme, essa peça, esse filme aí, fez abrir minha mente, que é um filme muito legal. O filme é de comédia, como vocês viram, e foi um prazer ter esse filme, esse roteiro, esse curta metade, digamos assim. O filme é de comédia, como vocês viram, e foi um prazer ter esse filme, e foi um prazer ter esse filme, e foi um prazer ter esse filme. O filme é de comédia, como vocês viram, e foi um prazer ter esse filme, e foi um prazer ter esse filme. O filme é de comédia, como vocês viram, e foi um prazer ter esse filme, e foi um prazer ter esse filme.